O Matheus Barros falou aqui, Renan, como ter governabilidade sem cair no colo do centrão? Matheus, essa é a grande pergunta de alguns bilhões de dólares. A questão da construção da governabilidade, veja só, você consegue construir alguns tipos de maioria sem precisar se entregar para o centrão. A primeira pergunta é, você tem que compor um governo. Então, se você pega, por exemplo, vamos pegar o caso do Bolsonaro. Se ele chamasse, olha, vem aqui o PSDB, setores do MDB, setores do próprio PP, que tem lá, setores do solidariedade, setores do cidadania. Começa a compor, primeiro, por nichos. O seu governo, a parte mais ideológica do governo. Pega os ministérios que são chaves para operar com você. Você vai construindo. Ah, então pronto, já estou com maioria para passar projeto de lei. Legal, não preciso entregar as joias da coroa para isso. Ah, agora tem a questão do centrão. Porque o ponto é o seguinte, todo governo vai ter que lidar com o centrão. A questão é se esse governo vai se entregar ao centrão ou se esse governo vai lidar com o centrão. Lidar, você vai ter que compor com eles em alguma medida sem precisar entregar. Existe a política de emendas. Porque me parece ou ficar paralisado ou faz algum tipo de acordo. Não é essa dicotomia. Tem gente que governa... O governo do estado de São Paulo... Se tem centrão aqui em São Paulo, você não precisa fazer exatamente assim. O Zema em Minas está governando sem precisar fazer exatamente isso. O Eduardo Leite, que é governador do Rio Grande do Sul... Só é mais difícil. É mais difícil. Dá mais trabalho. Você precisa fazer composição política. Você precisa conversar com todo mundo. Você tem que fazer, por exemplo, um político que você trata hoje... O Bolsonaro trata como prostituta. Tipo, pega uma emenda aí, eu te pago uma grana e você cala a boca. E fala, vamos fazer o seguinte. Você vai usufruir comigo dos louros das vitórias do meu governo. Vamos obter uma vitória política juntos, vamos construir no seu estado. Vamos chamar o seu governo. Vamos supor, pega o Dória. O Dória, ele forçou, em grande medida, a bancada paulista a apoiar a reforma da Previdência do Bolsonaro. E o Bolsonaro ficou com ciúmes que o Dória estava querendo aparecer. Ora, o Bolsonaro tinha que construir uma parceria com o Dória e falar, vamos construir junto com a base política que você tem de São Paulo, com os deputados federais daqui, para eu ter um apoio múltiplo com você aqui, com diversos deputados. E aí a gente constrói base junto. Vamos, vamos. E em Minas, o que eu posso fazer? Aí você vai para um outro recorte. Setores. O que eu posso fazer com a bancada do agro? O que eu posso fazer com a bancada evangélica? Aí você vai construindo setor a setor até você ter uma maioria. seja uma maioria sólida para aprovar projetos de lei PL simples ou quando você precisa fazer um convencimento maior para a PEC, aí você vai para grandes negociações. Mas não compor e entregar o governo inteiro para os caras. E a agenda precisa ser sua. O centrão não pode conduzir o seu governo. O centrão tem que estar a serviço da agenda do seu governo. Então ele vai votar a reforma que você mandou. Ele vai votar a privatização que você mandou. Ele vai votar... Você vai ter uma perda de curto prazo de uma emenda que você vai pagar, de uma obra que você vai inaugurar no estado do cara. Mas no longo prazo você vai estar ganhando uma mudança estrutural no estado que vai render frutos ao longo dos anos. Que vai render benefícios ao longo dos anos. Parece meio utópico, né? A gente conhecendo... Mas não é. Não é, não é. O poder executivo tem muito poder aqui, cara. O deputado, ele não... Por exemplo, um deputado central ele não tem grandes... Ele não tem um projeto de país. Ele tem um projeto de eleição. Se você der uma emenda para ele se eleger e ele achar que ele vai se eleger ele vota o que você mandar. O problema é que o governo Bolsonaro, neste caso, ele sequer tem a intenção. O Guedes mandou... Vamos lá. Reforma da Previdência. O Guedes mandou qual reforma depois? Uma. A reforma administrativa. Que em nenhum momento corta privilégio. Só. Não teve reforma tributária. Não teve nada. Não teve privatização. O Bolsonaro não... Sequer privatizou as que ele não precisa do Congresso que dirá as que ele precisa. Então, não teve nem a intenção. Não teve o ponto de partida. Nem a TV Lula. Não é que o Centrão está levando o país para o buraco. O Centrão simplesmente está lá parado esperando. Vamos dar um exemplo. E ele usou a maioria e a compra da maioria para promover as agendas de retrocesso à corrupção para beneficiar o próprio filho. Para aprovar lei de abuso de autoridade teve que rolar a emenda. Teve que rolar a cargo. Para aprovar limitação de delação premiada teve que rolar a emenda. Teve que rolar a cargo. Para aprovar afrouxamento da lei de improbidade administrativa rolou a emenda. Rolou a cargo. Então, ele usou o capital político dele, o dinheiro, os cargos para aprovar uma agenda de blindar a família dele. E houve exemplo na história do Brasil o governo Fernando Henrique fez composições políticas sem precisar se entregar ao Centrão. Ele chamou a época o PFL chegou a chamar o PMDB para compor o governo dele. Eram os maiores partidos. E aí você começa a operar essas composições. O Kim citou a eleição de 98 para o governador de São Paulo que era o Maluf contra o Covas. Se você lembrar em 98 o Fernando Henrique era tão habilidoso que o Maluf e o Covas divulgavam que ambos eram o candidato do Fernando Henrique Cardoso. Então o Fernando Henrique Cardoso soube compor com os partidos de tal maneira que ele criou uma maioria sem se entregar para o baixo clero mais rasteiro. Por exemplo, é que é difícil explicar essas coisas porque as pessoas são idealistas e tem muito jovem assistindo e falar deixa eu explicar que é diferente um Antônio Carlos Magalhães do um Arthur Lira. E é. Pô, mas os dois não são tranqueira? São. Mas mesmo a tranqueira tem gradação. E as pessoas não olham em gradação. É diferente um Bornhausen do um Arthur Lira. um Severino Cavalcante que é um baixo clero um cara como Arthur Lira esses caras são chamados de baixo clero porque eles não mandavam. Eles comiam as migalhas e tinham um determinado alto clero. O problema é que você pega projetos de poder que são populistas que é o caso do petismo e é o caso do bolsonarismo e eles pegam o tal do alto clero transformam em inimigo político trata de tentar destruir que é o PT tentando destruir o PFL que foi uma tese que eles tinham tentando destruir o PSDB o tempo todo e o bolsonarismo faz a mesma coisa. E aí quando você tenta destruir certos poderes estabelecidos você se junta e é a tese com a base então o PT comprava via mensalão e o Bolsonaro se junta entregando com o centrão dá pra compor só que aí você tem que parar com certos tipos de discurso e também tem que falar eu tenho que abdicar de um pouco do meu poder por exemplo o PSDB tem problemas muitos mas tem alguns bons quadros chamasse o PSDB pra compor governo chamava o DEM eles botaram um monte de gente do DEM chamava o pessoal do Cidadania que tem quadros ótimos o novo tem quadros ótimos começava a compor primeiro uma maioria mais ideológica depois abre um pouco é isso é um processo mas nem isso tem vontade porque quem falou não tem nem agenda não tem nem vontade e via novamente os governadores estavam ajudando ele na reforma da previdência como inimigo eles na reforma da previdência o quem era o deputado que mais falava da reforma da previdência ele era o mais atacado pelos bolsonaristas qual o sentido disso as pessoas que estavam ajudando a passar a agenda e eles defendiam vergonhados porque mexiam com o policial e é justamente a base eleitoral deles e aí é isso então assim o cara que tem nojo de política termina comprando político tem um outro ponto importante de entender no presidencialismo brasileiro que sempre o presidente da república tem o que a gente chama de sua cota pessoal a cota pessoal do presidente da república são os ministérios que ele escolhe são indicação dele que a galera reconhece não porra ele ganhou eleição ele é o presidente da república ele vai nomear da sua cota pessoal a cota pessoal do Bolsonaro foi toda um desastre foi o Pazuello foi o Ramos o general Ramos foi a galera assim a pior foi o Braga Neto foi os caras que foram conduzindo as piores políticas públicas e mesmo as indicações políticas do governo Bolsonaro foram muito melhores do que as indicações de cota pessoal a Tereza Cristina a indicação do DEM e é uma boa ministra da agricultura então dá pra você fazer decentemente dá pra você selecionar um cara decente de determinado o PP o PP é o PP do Artur Lira fazendo política é lógico a essência da política é lógico o PP é o PP do Artur Lira mas também é o PP da Anamélia que é decente que é uma boa política etc que conduziria bem o ministério entendi você tem gente boa nos partidos você pode compor com eles porra só que assim mas não é o mal só do Bolsonaro o PT também fez isso verdade pra ser dita quando ele fala assim acabou o MLDT é uma ironia é claro foi quando a gente rompeu definitivamente o bolsonarismo porque eles cobraram que a gente participasse de uma manifestação que defendesse o fechamento do Supremo e o fechamento do Congresso aí a gente falou mano vocês estão loucos a gente está defendendo a reforma da Previdência vocês estão querendo fechar um Congresso fechar o Supremo Tribunal Federal e aí foi na época que eles falaram não então vamos destruir vocês e nisso tem uma semelhança muito grande da mentalidade bolsonarista com a mentalidade petista eles são hegemônicos eles tem que ser a única força política a única liderança política dentro do espectro político deles o PT sempre teve mais preocupado em destruir outras lideranças de esquerda que pudessem se sobrepor ao Lula do que em fazer enfrentamento ao PSDB o PT quando ele demitiu a Marina e falou que a Marina defendia banco porque o vice dela era da Natura estava tentando destruir a reputação dela mesma coisa com o Ciro mesma coisa com todas as outras lideranças de esquerda que tentaram ascender com o Lula e o Lula sempre apoiou gente sem carisma e sem graça que não tinha a menor capacidade de superar ele era o Haddad era Dilma era sempre gente sem expressão o Bolsonaro é exatamente a mesma coisa ele está muito mais preocupado você vê o Eduardo Bolsonaro você vê o Carlos falando muito mais de MBL falando muito mais de Moro do que falando de esquerda porque o verdadeiro inimigo dele é a dissidência interna é estalinismo puro é assim a preocupação maior é perseguir o Trotsky por isso que eu falei que eu sou o Trotsky é destruir a dissidência interna